Obrigado, Sr. Presidente. Nós não estamos a discutir a proteção das lojas históricas, nós estamos a discutir a reversão da Lei das Rendas. Não nos iludamos quanto à epígrafe que foi utilizada. Trata-se de uma reversão à Libi, no fundo. É uma reversão que procura justificar a inação de alguns municípios que têm ao seu dispor mecanismos de proteção através de instrumentos de gestão do território das lojas históricas. E, portanto, era necessário fabricar uma realidade para que essa realidade coubesse no discurso das esquerdas relativamente ao arrendamento. Não existe nenhuma justificação para reverter uma reforma bem-sucedida. No que diz respeito ao arrendamento habitacional, a reforma inclui um período de transição e depois do período de transição, protegendo os mais vulneráveis, foi aprovado em 2015 um subsídio de renda para assegurar que mesmo depois do período de transição os arrendatários mais vulneráveis se encontravam protegidos. Portanto, não se justifica estar agora a reverter uma reforma que é feita, neste momento esta reversão, por razões orçamentais e era importante que as esquerdas dissessem que vão reverter a lei das rendas travando a introdução do subsídio de renda porque não têm vontade orçamental de concretizar aquilo que o antigo Governo deliberou. Em segundo lugar, no que diz respeito ao arrendamento comercial e, portanto, onde se inclui aqui a questão das lojas históricas, a sua proteção está assegurada no que diz respeito ao modelo de arrendamento porque foi assegurado que para os estabelecimentos com menos de 10 trabalhadores e menos de 2 milhões de faturação, convém termos o que é que estamos a falar, 2 milhões de euros de faturação e menos de 10 trabalhadores estão protegidos por um período de 5 mais 3 anos, isto é, 8 anos de proteção. Em cima destes 8 anos, as esquerdas agora apresentam-nos mais 7 anos de prolongamento do congelamento das rendas, isto é, prevêem que até 2027 estes estabelecimentos comerciais mantenham o congelamento das rendas. O que está em causa, portanto, é tentar encontrar, por via do arrendamento, uma justificação para a incapacidade que alguns municípios, nomeadamente em Lisboa, têm revelado para proteger estes estabelecimentos. As lojas históricas devem ser protegidas e os municípios têm mecanismos de proteção, desde logo impedindo que alguns novos edifícios inaceitáveis do ponto de vista ambiental convivam no mesmo bairro com lojas históricas, impedindo, por exemplo, que novos estabelecimentos comerciais de larga escala convivam no mesmo bairro com lojas históricas inviabilizando o comércio de rua. Isso sim está à disposição dos municípios e é possível intervir nesse domínio. Estamos, portanto, a falar de uma reversão que é incompreensível na motivação, que é errada na solução preconizada e que é grave nos resultados que gerará. Mas que acaba por traduzir dois modelos de sociedade. Nós temos, relativamente ao ambiente urbano, a ideia de que 700 mil fogos devolutos, um milhão de fogos degradados, 80% da habitação em habitação própria e apenas 20% em mercado de arrendamento, 10% do volume de negócios da construção civil alocada à reabilitação urbana, quando a média europeia é de 30%. Entendemos que perante um quadro destes não é o constelamento das rendas ou a utilização de verbas da segurança social para a reabilitação urbana que traduzem um impulso inconformista no diagnóstico e reformista na solução. A solução passa por reformas estruturais, como aquela que foi realizada no arrendamento, onde tive, como sabem, no âmbito do Governo PSC-CDS, um papel no âmbito do aperfeitamento da reforma, inicialmente aprovada, mas também através da reforma do ordenamento do território, do subsídio de renda, do regime excepcional de reabilitação urbana e da introdução de mecanismos financeiros, que curiosamente foram... Estou a terminar, Sr. Presidente. Mecanismos financeiros, como reabilitar para arrendar, para privados e os instrumentos financeiros no âmbito de Portugal 2020, que curiosamente foram criticados pelo Secretário-Geral do Partido Socialista na campanha eleitoral e que esta semana foram apresentados com pompa e circunstância, como se fosse uma grande novidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.